E aí galera do IntacTV, estamos aqui com mais um vlogzinho, quer dizer, vai ser metade vlog, metade gameplay, porque hoje galera, vai ser o review de um mouse, o novo mouse da Razer aí, que é o Mamba Tournament, olha que lindeza, eu vou falar algumas características dele, tá? E depois a gente vai para um gameplayzinho, olha o foco nele, muito bonito, então vamos começar mostrando aqui, falando um pouco sobre esse mouse. Vou abrir aqui para vocês o Synapse, e vamos lá no Mamba, Razer Mamba Tournament Edition, como vocês podem ver aqui, ele vai até 16.000 DPI galera, e isso é uma das inovações dele, nenhum outro mouse da Razer, e acredito que de nenhuma outra marca, chega até 16.000 DPI, e outra novidade também galera, que você pode estar editando aí sua DPI do jeito que você quiser, então eu uso 1800, eu posso colocar 1820, por exemplo, 1810, antigamente era só de 100 em 100, em alguns você conseguia colocar de 50 a 50, e agora é por número decimal, beleza? Eu vou voltar aqui para 1800, que é o que eu uso, certinho, taxa de polling vai até 1000, assim como todos os outros, aceleração, iluminação galera, que é o que a gente tem aqui, a maior mudança no mouse, que ele é o primeiro mouse, que tem essa linha lateral aqui, ó, como vocês podem ver, essa linha lateral, toda iluminada, fazendo aquele efeitozinho de wave, que a gente já conhece do Black Widow, beleza? E do Firefly também, então se você tem um kit chroma, você consegue fazer aí, uma combinação legal de cores, você consegue customizar também, ó, configuração do chroma aqui, e aqui está ele, ó, você consegue colocar, olha só, vamos brincar um pouquinho aqui, eu deixo o efeito de onda em um, em todos não, vamos colocar, ó, left strip e right strip, eu vou colocar o efeito de onda, aplicar, beleza? E agora eu venho aqui, eu venho adicionar, vamos colocar um estático, vamos botar aqui a cor verdinha da Razer mesmo, vamos deixar agora na logo, e na esfera de rolagem, olha como é que ficou o mouse galera, vou mostrar aqui para vocês, olha só, olha só, verdinho dos lados, e continuou com a onda, na logo e na esfera de rolagem, olha que legal, enfim, as opções são infinitas, eu vou deixar aqui do jeitinho o Rainbow mesmo, que eu curto, assim como está o meu Black Widow Tournament, mas isso aí já é conversa para outro review, o pessoal do suporte da Razer falou que esse é um dos melhores sensores da Razer, então, cara, eu estou adorando a experiência com esse mouse, vou jogar uns FPS agora para vocês verem, tá? A pegada dele, vou mostrar aqui de novo, é um pouco parecida com a do Death Adder, vou até pegar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês o Death Adder Chroma, beleza, e esse aqui é o novo Mamba Tournament, então você já consegue ver aqui um pouco as diferenças, eu vou colocar aqui ele no mouse pad, para vocês terem uma ideia melhor, aqui estão eles, esperar o foco, 1, 2, 3 e... Opa! Então aí você já tem uma ideia mais ou menos aqui, a diferença de tamanho, e algumas características que eu vou estar ressaltando para vocês agora, ó, o Death Adder Chroma, você pode ver que ele tem um aspecto maior, tá? Ele é um pouquinho mais ergonômico aqui do lado, ele tem mais curvas aqui, ó, o botão lateral dele é um pouco mais para baixo do que o do Mamba, ó, o Mamba é bem em cima, tem a borrachinha também, o Chroma, tá? O Mamba Tournament, e tem esses dois botões aqui que eu uso para configurar DPI, mas você pode usar para qualquer coisa, então fica ao seu gosto aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões completamente editáveis, tá? Enquanto o do Death Adder Chroma são 5, e como muita gente usa o Death Adder Chroma, ou o Death Adder 2003, né, enfim, a linha Death Adder, eu achei legal comparar os dois, ó, eu sempre usei Death Adder a minha vida inteira, então, para eu substituir o mouse, galera, eu precisei testar bastante coisa, e eu recomendo vocês aí a estarem adquirindo o Mamba Tournament, a pegada dele para mim é perfeita, cara, encaixa na mão, assim como a do Death Adder, o Death Adder eu ainda achava um pouco grande, então para quem compartilha também dessa opinião, chegou o novo mouse aí, o Mamba Tournament top demais, mas precisão dele muito boa, e agora vamos para o game, né? Estamos aqui no Warfacezinho, eu vou gravar um minutinho e meio, ou dois minutos de vários FPS aqui para vocês verem, eu que sou Sniper, curti demais esse mouse, então, porque você precisa ter precisão, e esse aqui até então é um dos meus mouses favoritos, que eu já usei durante toda a minha vida, né, já usei o Death Adder, já usei o Taipan, usei o Mamba Tournament, e eu creio que seja, creio que seja isso. Ó, você vê que a arrastada de mira é perfeita, você consegue fazer muito bem aí, vou pegando mais um, opa, eu vou gravar aqui até eu morrer de novo, e vamos para outro FPSzinho, vamos de Counter Strike agora, jogar um TDMzinho aqui para ser rápido, certo? Ainda de Sniper, eu vou errando um tiro, Cadê? Aparece aí, ó, aqui é só no Reflex, tomei coxinha, mas vocês viram aí que, ó, precisão desse mouse é uma coisa impressionante, cara. Opa, o Reflex tá bom aqui, hein, nem ajeitei minha sensibilidade para esse jogo, opa, já vou levando mais um, tá ficando bonito, hein, tá ficando bonito. Errou! Ó, o maluco já me ajudou aqui, porque se eu fosse abrir de novo, ia ser complicado, hein, ia ser complicadinho, então vamos lá até morrer aqui, porque eu não posso, não posso estender muito, olha o No Scope, esse aqui vai ser No Scope. E vamos para o próximo joguinho, cara. Estamos aqui agora no Call of Duty, vamos ver que a gente consegue arrumar aqui de Sniper ainda. Bem difícil jogar de Sniper nesse jogo, mas com o mouse certo é possível. Acredite em mim, ó, que eu vou fazer uma segunda eliminação, morri coxinha, não tem problema, e vamos mais uma vez aqui, hein. Olha o cara ali, velho, olha o cara ali, velho. O cara vai tentar me pegar na facosa, filho. Ó, eu vou pegando um aqui. Tem um cara lá, vou mandar uma granada. Quickscopa. Aparece, filha, aparece. Então eu vou unchar aqui, ó, vou unchar nele. Aproveitar para morrer logo. Cadê, cadê? Olha ele aqui, morreu já. Ah, eu morri coxinha. Então vamos para o próximo e último game. Chirinho. Beleza, meu amigo finalizou. Brawl. Double kill já, hein. E contando. Oooooooou. Vai finalizar sim então. Cadê? Ui. Pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Ixi. Agora eu tô mitando muito. Aí, moleque. Vai. É nóis. E... Acabou. É isso aí. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ele já tava jogando um pouquinho aqui. 46 mais 13. Então espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu review do Mamba Tournament. Se você curtiu, dê aquela... Curtiu daquela favoritada. Se você ainda não é inscrito no canal. Inscreva-se. E é isso aí, galera. Vejo vocês no próximo vídeo e... Valeu! Fui!